A autonomia e independência de governos federal, estadual e municipal no Brasil definem como funciona o federalismo no país. No Panorama IPEA desta semana vamos promover um debate sobre as particularidades desta forma de Estado. Para conversar sobre o assunto recebemos no estúdio Constantino Mendes, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA. Aqui também Flávio Brito, advogado e professor da Universidade de Brasília. Antes de iniciar o debate vamos assistir a fala do cientista político André Borges sobre o federalismo no Brasil. O caso brasileiro está mais para uma exceção do que a regra. Geralmente nos países federativos, esse pacto federativo envolve basicamente a União, o governo central e governos que seriam equivalentes aos nossos governos estaduais. Esse sistema contra-regime de governo é menos comum. O fato dos municípios terem essa autonomia que eles têm no Brasil faz com que o potencial do federalismo do ponto de vista da descentralização do sistema seja mais elevado. Mas isso não quer dizer que o federalismo brasileiro seja de fato um federalismo super descentralizado. Isso é algo que gera muita controvérsia na literatura e eu também tenho minhas dúvidas. Porque uma coisa é a autonomia legal dos municípios, aquilo que está previsto na Constituição. Outra coisa é a autonomia real, que vai depender de coisas como a capacidade econômica dos municípios, a capacidade de gerar receita. Obrigada pela participação, Constantino, Flávio. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Constantino, vou começar por você. Eu queria que você falasse como é que você avalia o federalismo no Brasil e se é de fato um caso particular, um caso peculiar, como o cientista político André Borges citou. De fato, o federalismo brasileiro é bastante peculiar. Eu creio que apenas dois países se assemelham um pouco com essa questão da especificidade do papel municipal constitucionalmente. que talvez a Bélgica ou a Índia tenham algumas similaridades aí no mundo entre os 28 países que são federativos no mundo. Agora, eu avalio o federalismo brasileiro muito frágil ainda. Nós temos um federalismo que iniciou em 1889 e tiveram várias fases, mais descentralização ou menos descentralização. Mas, de fato, o federalismo brasileiro, ele comunga tanto a centralização de algumas funções em níveis federais, como descentralização de políticas em nível municipal. Então, esse tipo de relação, e principalmente agora, depois da Constituição de 88, isso cria cada vez mais a necessidade de uma articulação mais precisa, uma definição mais precisa de competências federativas entre o governo federal, estadual e municipal, que eu acho que a gente ainda está distante de uma definição mais precisa das atribuições federativas. Entende? E eu creio que o grande problema do federalismo brasileiro, eu acho que por isso mesmo foi um dos motivos que ele foi criado no século XIX, que é a questão da desigualdade, né? Então, eu acho que esse é um tema que, para mim, ele assume um papel central na discussão federativa brasileira sobre a questão da redução das desigualdades e heterogeneidades que o Brasil tem para resolver. Professor Flávio, na sua opinião, a gente pode dizer aí que a existência dos municípios, de alguma forma, descentraliza o poder por causa da relação entre esses municípios, estados e o governo federal? Com certeza. E o cidadão comum, ele se sente mais próximo, assim, do Estado, sendo o Estado o município, né? Quando a gente fala o poder público, uma vez que o governo estadual, que tem a sua competência também definida pela Constituição Federal, pelas constituições estaduais, sendo responsável, muitas vezes, pela questão da segurança pública, que afeta a vida do cidadão, mas no município é onde tem o dia a dia dos brasileiros e brasileiras, com seus problemas, assim, no ensino fundamental, com seus problemas, assim, envolvendo a área de saúde, os hospitais municipais, que estão, assim, muito ainda fragilizados, que dependem de um apoio, assim, fundamental dos governos estaduais e principalmente do governo federal. Agora, mesmo sendo aí uma forma de federalismo descentralizado, né? Como foi abordado na entrevista do cientista político que a gente assistiu agora, há uma diferença entre a autonomia legal dos municípios, né? O que está previsto na Constituição e da autonomia real, que é a que depende da capacidade econômica de cada município de gerar receitas, né? Que avanços, na opinião dos senhores, pode ser feito nesse sentido? Eu creio, como o professor Flávio falou, que realmente toda a ação pública, ela acontece no município, toda, né? Então, de alguma maneira, o ente local, ele tem uma responsabilidade muito grande, né? No que diz respeito ao atendimento de bens e serviços públicos para a sociedade, né? Agora, eu concordo com a observação do professor da UNB, mas ao mesmo tempo eu vou um pouco adiante avaliando a questão de que, mesmo do ponto de vista legal e aí constitucional também, existe uma indefinição ainda e sobreposições de tarefas que muitas vezes não são bem definidas entre os diversos entes, entre o nível federal, estadual e municipal. Eu acho que a gente poderia avançar mais nessas definições de atribuições, né? Muitas vezes pressionando os municípios com muitas responsabilidades que, na verdade, eles não têm capacidade para responder. Então, eu acho que não é apenas a questão da atribuição legal, mas também da capacidade que o município tem gerencial mesmo, né? A capacidade gerencial de propiciar uma política pública que atenda a população local, né? Então, eu acho que tem muitos avanços ainda, principalmente na questão de articulações, né? Entre os governos estadual, federal e municipal. Professor Flávio, como é que você avalia aí essa questão da independência, né? Real dos municípios em comparação com a independência e a autonomia legal? Porque isso eles têm, mas realmente são municípios independentes, mesmo dependendo aí do dinheiro do governo federal? Como o senhor vê isso? É um fator complicador, né? Nós temos que relembrar o seguinte, o país tem hoje mais de 5 mil municípios, né? Com câmaras de vereadores, prefeituras constituídas, a máquina inchou muito. O que aconteceu, principalmente na década de 70 e em parte da de 80? Essa descentralização de municípios. Você tinha distritos que pertenciam àquela determinada localidade territorial e esses distritos, às vezes, tinham uma certa carência de alguns tipos de serviços. E as pessoas naquela localidade achavam que deveriam ter uma autonomia, assim, uma independência administrativa, ali, funcional, da sede daquele, então, município. Com isso, criou vários municípios no país, o país ficou realmente muito bem dividido e muitos desses municípios não têm receita econômica para custear os seus gastos. E aí começam a onerar, principalmente, os estados e a própria união. Então, tem esse problema. Nós temos municípios também, é importante o telespectador ter essa consciência, que eles vivem, basicamente, na economia local, dos recursos que a população que é aposentada pelo INSS recebe. Então, sai o dia do benefício, o governo federal libera, e aí a máquina econômica no município começa a ter esse giro. Tudo acaba, efetivamente, girando em volta dessa questão dos recursos que são federais. Eu vou começar esse bloco falando aqui sobre o exemplo da Alemanha. Lá, o nível de governo municipal, o governo local, é competência, ele é subordinado aos estados. E não há aí uma interferência do governo federal. A federação é responsável em transferir os recursos para os estados, e os estados, sim, encaminham dinheiro para os municípios, que também podem recolher impostos. Desse modo, as cidades não sofrem com os endividamentos, porque recebem dinheiro suficiente para cobrir os gastos da administração pública. Constantino, eu queria que você explicasse aqui para os nossos telespectadores agora, como é que isso funciona realmente, atualmente, no Brasil, e como é a relação do governo federal com o governo federal, com o governo estadual, o governo local. E como é que você avalia que deveria ser? Muito bem. De fato, existe uma diferença grande nesse tratamento dado constitucionalmente, tanto no Brasil como na Alemanha. A Alemanha, como alguns outros países, talvez o Canadá, alguns outros, eles têm um gasto do governo federal muito baixo, em média, em termos de ajuda federal para os municípios que são subordinados, na verdade, aos estados. Diferentemente do Brasil, que os municípios, constitucionalmente, têm autonomia e independência para isso. Eu acho que a gente tem, de certa forma, um pouco, que aprender, inclusive, com a Alemanha, com relação a alguns arranjos que existem lá, principalmente do ponto de vista de regiões, de governos regionais que existem entre vários municípios, dentro da estrutura do Estado no país, lá na Alemanha. No Brasil, a gente tem praticamente 80% dos municípios, com menos de 50 mil habitantes, com uma necessidade de recursos fiscais muito alto, muito altas, tanto do governo federal, via fundo de participação dos municípios, quanto dos estados, via o fundo de participação dos estados. Então, eu acho que a dependência do governo municipal, hoje, em relação aos recursos, tanto do Estado, quanto do governo federal, é muito maior. Eu acho que na Alemanha existe uma autonomia muito maior, por isso, inclusive, eles têm um princípio chamado de subsidiariedade, que apenas o governo federal entra nessa ajuda, quando realmente o município não tem condições, nem o Estado, de resolver seus problemas. O professor André Borges, da UNB, que nós vimos no primeiro bloco, deu uma declaração sobre essa questão aí, este assunto. Vamos ver. A partir do momento em que o governo federal estabelece essa relação direta com o município, ele deixa de ser necessário uma negociação com o Estado, entendeu? Porque é como se, na verdade, o governo federal estivesse passando por cima do Estado. Quer dizer, ao invés de ele fazer uma relação, ele usar o Estado, o governo estadual, como intermediário para conversar com o município, ele vai direto, ele passa por cima. E algo que tem acontecido, como consequência disso, é um certo esvaziamento dos Estados, porque eu acho que houve uma perda de importância dos governos estaduais. E me parece que isso, de alguma forma, contribuiu para centralizar mais o poder, de certa forma, porque, ao contrário dos governadores, os prefeitos não têm como competir com o Executivo Federal. Os prefeitos não controlam recursos financeiros, políticos, institucionais, que os governadores controlam. Bom, a relação direta entre o governo federal, professor Flávio, e os municípios, melhorou a coordenação de programas e política entre entes do governo. Mas, mesmo assim, isso ocasionou também um esvaziamento do papel dos Estados, como o professor André Borges citou na matéria que a gente assistiu. É preciso, então, repensar aí qual é o papel dos governos estaduais na Federação Brasileira, na sua opinião? Sem sombra de dúvida. Mas nós vamos esbarrar, assim, dentro do Congresso Nacional, aonde ninguém quer perder poder e receita. Então, é um tema que, certamente, não terá consenso e, com muita dificuldade, se avançará dentro do Parlamento, lamentavelmente. Porque nós temos que considerar também esse período de eleições gerais a cada quatro anos e, com um intertício de dois anos para os municipais, muitos que são eleitos nas eleições gerais vão disputar os cargos de prefeitos. Então, não querem perder o quê? Poder diante dos cargos que ocupam ou que pretendem ocupar. Então, com muita dificuldade, isso será aprovado com consenso dentro do Congresso. Há casos aqui no Brasil em que estados e municípios realmente não conversam entre si. Tem exemplos aí de escolas municipais e estaduais que estão uma ao lado da outra ou, então, situações em que os municípios não recebem recursos do estado. O que deve ser feito, na opinião de vocês dois, para uma maior integração aí entre as redes estadual e municipal e também essa relação com o governo federal? Constantino. Eu olho esse papel dos estados muito importante do ponto de vista da intermediação, inclusive, entre o governo federal e o governo municipal. De fato, existem várias avaliações falando dessa, digamos, dessa perda de poder dado pelos estados com relação a algum tipo de articulação mais municipal. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que alguns instrumentos que são de responsabilidade do estado, eles estão previstos na própria Constituição. A questão das regiões metropolitanas é um exemplo, as próprias regiões administrativas, aglomerações urbanas e outros instrumentos que podem servir de uma forma de planejamento. Eu acho que toda essa articulação, ela passa por planejamento e por divisão de recursos via orçamento público. Então, isso tem que ser negociado entre estados e municípios. Professor Flávio. Concordo com o doutor Constantino e vejo que há uma necessidade de uma reforma, assim, do pacto federativo. Porém, nós vamos barrar nessa questão do Congresso. Por mais boa intenção que algum parlamentar tenha, ele vai estar sempre preso ao colégio de líderes. Onde os líderes partidários é que dominam toda a temática que vai ser apreciada pelo plenário. O que é uma deformação no nosso poder legislativo. E com isso, questões relevantes como essa, da efetiva reforma do pacto federativo, da efetiva reforma política, ficam sempre esquecidas para um segundo momento que nunca chega. Em muitos países, os municípios não têm aí o status de membros da federação, como acontece aqui no Brasil. Na Argentina, por exemplo, os municípios estão ligados às províncias e dependem completamente delas. Qual é o modelo que seria o mais adequado ou que apresenta melhores resultados? O Brasil, aqui com seus municípios independentes, ou a Argentina com os municípios dependentes do governo provincial? Eu acho que a questão mereceria um debate mais aprofundado. Porque o nosso modelo, com as qualidades e defeitos que o tem, nós já conhecemos as suas engrenagens. No modelo argentino, você teria as províncias, teria uma equivalência das unidades federativas de estados brasileiros, e você teria uma concentração maior de poder, a gente acaba sempre esbarrando em poder e recursos, né? E uma concentração maior de poder a nível de um governador de uma província ou, eventualmente, de um governador de estado. Então, eu acredito que essa temática tem que ser mais bem analisada. Eu não saberia lhe dizer de pronto se o modelo brasileiro ou o modelo argentino seria o mais viável. É certo que o nosso sistema, que nós conhecemos, ele tem que ser aperfeiçoado. Do jeito que está é que não pode ficar. O senhor concorda, Constantino? Eu concordo plenamente. Eu creio, inclusive, que existe uma discussão que passa, muitas vezes, pela questão dos recursos, a questão da reforma tributária e outros de grande importância, a questão do fundo de participação e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe uma discussão que eu acho que é muito pouco focada no país, que é a questão do uso do recurso, a questão do gasto público. E essa análise, ela precisa, isso tem a ver com a questão da eficiência, da eficácia da ação pública. Então, para além de uma questão meramente tributária e fiscal, de recursos, é preciso saber de que maneira que os municípios estão exercendo sua função, assim como os estados e o governo federal, na provisão de bens públicos. E aí, a discussão do gasto público, a questão do orçamento, propriamente dito, e, principalmente, do lado do gasto público, eu acho que é fundamental. Alguns resultados que eu venho trabalhando no IPEA demonstram que os pequenos municípios, principalmente aqueles abaixo de 50 mil habitantes, ele tem uma despesa média equiparável a grandes municípios, acima de 500 mil habitantes, o que é um absurdo. Quer dizer, é uma coisa que demonstra que existe um custo muito alto, está certo? Para, principalmente, os pequenos municípios terem condições de prover bens públicos de qualidade e de maneira eficiente. Você citou o nome do IPEA agora? Quero aproveitar esse gancho para a gente falar um pouco sobre como é que o IPEA tem estudado e analisado essa questão do federalismo. Nos últimos anos, o IPEA tem organizado um grupo de trabalho sobre federalismo, unindo vários técnicos de diversas diretorias dentro do IPEA, discutindo diferentes objetos do federalismo, na área fiscal, na área tributária, na área regional e em vários outros. Então, esse grupo de trabalho, ele vem reunindo vários projetos e nós temos, inclusive, uma possibilidade de um acordo com um organismo não governamental, que é o Fórum das Federações, que tem uma sede no Canadá, e reúne todos os países federativos do mundo, para ter uma discussão ampla sobre a questão federativa, não apenas em nível nacional, como em nível internacional, para reunir experiências e discutir resultados com todos esses agentes. Na sua opinião, os recursos que os municípios recebem do governo, independente da arrecadação de impostos, podem causar, será uma acomodação nos gestores locais, que ficariam, talvez, despreocupados em atrair empresas geradoras de emprego, porque saberiam que já teriam esses recursos garantidos. Ou, na sua opinião, esses recursos são apenas um incentivo importante para os municípios com menos chances de gerar renda? Veja bem, esses municípios que dependem estritamente do governo federal, eles, que não conseguem atrair, realmente, indústrias, porque, principalmente, o grande polo desenvolvimentista é o polo industrial. Nós temos municípios que não têm esse perfil e precisam, realmente, do governo federal. Em contrapartida, o gestor não pode se acomodar. É o caso, nós temos aqui, por exemplo, ao redor do Distrito Federal, municípios que são denominados o entorno, e que vivem, basicamente, dos recursos que a União aporta no DF. O DF tem que contribuir, de alguma forma, com a saúde em alguns municípios no estado de Goiás. Tem um de Minas Gerais que baixa aqui a nossa porta. Muitas vezes, o investimento que o prefeito tem ali, ele não tem uma indústria, é um município altamente carente, ele compra uma ambulância e manda para cá. Então, o paciente, ele vem sobrecarregar o sistema aqui. Então, é complicado. Nós precisamos repensar, efetivamente, esse pacto. Tá certo. Obrigada, professor Flávio. Obrigada, Constantino, pela participação aqui no Panorama IPEA. Foi um prazer recebê-los. Obrigado. Eu agradeço, em especial, a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima.